O homem é um ser que vem do futuro, vem do futuro, em função do que ele projeta de futuro para poder realizar isto e aquilo. O grupo Seara Nova não lisonjeará nenhuma classe da sociedade. Em função das árvores lá estava no Forte do Estoril. Ele encontraria a vocação e o que é a vocação? A vocação é algo que o homem encontra, que lhe permite realizar-se. E realizar-se sobretudo através de um trabalho de doação, de dedicação aos outros, na promoção da comunidade.